Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo curto, eu gostaria de falar sobre dois tópicos que muitos têm me perguntado. Sobre, é benéfico tomar o café preto, o famoso cafezinho, após as refeições? E a outra dúvida é se tomar café à noite, após as 19 horas. Se é benéfico, não é benéfico, para quem seria benéfico ou se é ruim para todo mundo? Vamos responder essas duas perguntinhas de forma muito objetiva nesse vídeo. Quem está chegando agora aqui no nosso canal Planeta Intestino, eu convido você a se inscrever no canal. Clique onde está em inscrever-se aqui, é totalmente gratuito, não vendemos nada, não cobramos por cursos. Só que eu peço para você uma coisa, clique onde diz compartilhar e compartilha isso com grupos de WhatsApp, de Facebook, onde você quiser. Vamos passar informação de qualidade, séria e especializada para esse Brasil e esse mundo afora. E para você não esquecer também, é importante aqui para o nosso canal, dá um like, dá um ok, dá um joinha aí, que isso aí é interessante aqui para o Planeta Intestino, para a gente continuar tocando adiante esse projeto de compartilhar informações, ok? Em muitos restaurantes desse nosso Brasil afora e no mundo, existe uma tradição, depois que acaba uma refeição, por exemplo, um almoço ou uma janta, chegar o garçom e perguntar para você assim, você não quer um cafezinho? Quando a gente vai pedir a conta, né? Ou às vezes nem pede a conta e você já pede antes, me traz um cafezinho. E lá vem ele com a xícara de café para você tomar. Realmente isso é um hábito bom? Não é bom? Responder de forma muito objetiva. Não é um bom hábito. Mesmo que as pessoas façam coisas de forma rotineira e contínua ao longo do mundo, não quer dizer que isso seja bom. Até eu gosto sempre de dizer que muitas pessoas copiam hábitos errados do outro e tomam isso como verdades absolutas. Isso está errado. Por que não é interessante o café logo após as refeições? Por causa de dois motivos. Um, diminui a absorção de ferro. E o segundo, diminui a absorção de cálcio. Diminuindo a absorção de ferro. O ferro é fundamental para várias situações no nosso organismo. Uma delas é pessoas que têm anemia por problema de deficiência de ferro. Então, se você não absorver bem o ferro, você vai ter uma tendência a ter anemia. Então, pessoas que têm anemia ou uma anemiazinha leve que faz o exame de sangue ou hemograma e sempre está naquele limitezinho, cuidado com o cafezinho depois das refeições. Às vezes você fez uma bela refeição com proteína, repouço, ferro, tudo bonitinho, direitinho. Aí depois você toma o cafezinho, você diminui a absorção desse ferro que você consumiu durante a sua refeição. E a outra coisa é diminuir a absorção de cálcio, né? Então, pessoas com osteoporose ou osteopenia, que é aquela baixa do cálcio que acontece com o passar dos anos, que acontece bem mais comum em mulheres depois dos seus 40, 45 anos, já próximo da menopausa. Mas também homens têm essa osteopenia, que é a calcificação do osso que começa a ficar menor. Então, tem que ter cuidado para consumir cafezinho depois das refeições. Uma grande dúvida que já vai surgir, já vou falar para vocês, é assim, ó. Quanto tempo depois da refeição poderia ingerir o café? A resposta seria, no mínimo, 45 minutos depois. Eu sei que muitos vão dizer, poxa, aí eu já tive que ir trabalhar, já tive para a minha casa, aí não vai ter como eu ficar 45 minutos a uma hora para tomar o cafezinho após a refeição. Então, me perdoa o que eu vou dizer agora, então não tome, ok? Porque para esses dois detalhes aqui que eu citei, ferro e cálcio, a absorção é totalmente diminuída se você ingerir o café após a refeição. E outro tópico que eu gostaria de falar, muito interessante, é o consumo de cafezinho, café preto, após as 19 horas, após as 7 horas da noite. É algo que é contra-indicado. Não deve-se consumir café preto após as 19 horas. Por quê? Sempre que você ingere o café preto, o café preto, ele tem cafeína, ok? É uma substância estimulante. Eu até gosto sempre de dizer para vocês que a cafeína é apenas uma das 400 e tantas substâncias que tem no café preto. Às vezes o pessoal acha que o café só tem a cafeína. Não, é apenas uma das tantas 400 e tantas substâncias que tem no café. Claro que é uma substância muito importante, uma substância que é termogênica, estimulante, melhora a cognição, uma série de coisas. Só que sempre que você consome o café, ele dá uma cutucada, ele dá uma mexida numa glândulazinha que a gente tem acima dos rins. É uma de cada lado, que chama-se glândula adrenal ou glândula suprarenal. Essa glândula é que produz o cortisol, que nós chamamos que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que deixa você mais agitado, que deixa você um pouco mais ligado. Quando você está passando por situações, é mais produzido esse cortisol, esse corticodicélico no teu corpo. E a partir das 19 horas, essa glândula não é interessante você estimular ela, ok? Porque vai acabar produzindo mais cortisol, produzindo outras substâncias, que vai deixar você mais agitado no turno da noite. Mas eu já sei o que muitas pessoas vão já pensar ou dizer aí, e eu já vou contra, contra rebater o que você vai falar. Mas eu estou tão acostumado a tomar café preto, cafezinho de noite, que eu tomo e nem perco sono, nem fico agitado, porque eu sou adaptado. Eu tomo isso por muito tempo. Olha que eu vou lhe explicar agora. E compartilhe esse vídeo por causa disso. Por mais que você não sinta efeito colateral nenhum do café aparente no teu corpo. Ah, eu durmo normal tomando ou não tomando café. Isso eu escuto muito. Ou eu não fico nada agitado, não tenho coração, nada. Mesmo assim, não deve ser tomado café após as dezenove por causa do estímulo do cortisol. Porque você vai ter, querendo ou não, um sono agitado, um sono interrompido. Muitos vão ter um sono não restaurador. Às vezes acordam da manhã mais cansado do que era, como se não tivesse dormido. Dores musculares ao longo do dia, que você atribui a muitas coisas. Muitas vezes é você estar estimulando essa glândula adrenal que produz o cortisol a partir das dezenove horas. E outra coisa que os estudos têm mostrado. Envelhecimento precoce em pessoas que ficam estimulando essa glândula a partir das dezenove horas. Então mesmo que você diga, eu não sinto absolutamente nada se eu tomar café à noite, ele está mesmo assim fazendo mal para o teu organismo. Se inscreva no canal. Quem não deu o like, o nosso joinha dá para nós aqui. E compartilhe esse vídeo. É muito importante nós levarmos informações de qualidade e gratuita para muitas pessoas que não têm acesso de chegar a um especialista. E até um próximo vídeo.